Olá a todos, vídeo no canal aqui para dar um aviso para todos os inscritos e não inscritos, certo? No momento eu estou passando por uma situação de mudança forçada, certo? Pela prefeitura da minha cidade, um verdadeiro despejo que a cidade de Paulista em Pernambuco está fazendo com seus moradores, certo? É alegando que os prédios que estão morando estão com problemas estruturais e que eles precisam sair imediatamente, estão reconhecendo meu tripé Então por isso minha gente, como está nessa situação aqui de caos temporário e de mudança forçada, os vídeos no canal vão estar suspensos por um tempo Grande João Carvalho aí, recomendo muito os vídeos dele, assistam, meus CDs espalhados pelo canto, minhas bobagem, aqui gibi, aqui solcão DVD, livro, meu velho quarto desarrumado, já um cenário antigo do canal Então é isso, fica aqui o aviso a todos para dizer que eu estou no meio do caos e por tempo indeterminado não vamos ter vídeos no canal Enquanto isso, vejo os outros antigos e aguardem que em breve eu vou arrumar minha cama e vamos estar preparados Certo? Concordam, discordam, dê o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal Apeçam para notificações, obrigado a todos pela paciência, né? E paz entre nós, guerra aos senhores e saudações